Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve, galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui para o seu BrasFute21, galera E hoje eu vou estar disponibilizando aí um patch de 9 ligas aí para você estar adicionando no seu BrasFute aí BrasFute aí, mano Antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações Passe nos nossos canais parceiro, link na descrição Galera, eu vou estar disponibilizando esse link para vocês aí, do Medium File aí para você estar baixando o patch aí, mano De 9 ligas aí para o seu BrasFute 9 ligas aí, topzera aí, mano Né? É o... É, tá top, né? Eu tenho no meu BrasFute, eu faço até live com ele, né? Beleza, vocês vão estar baixando, né? Baixando o arquivo, depois de baixar Vocês... a pasta vai vir em WinRAR, né? Quem não tiver WinRAR aí, eu peço que baixe aí para estar descompactando a pasta Vocês vão estar clicando duas vezes Vai estar abrindo a pasta, né? Para fazer o... Para fazer a extração das ligas E as ligas que... as 9 ligas são Alemanha, Argentina, Egito, França, Holanda, Inglaterra, Itália, México e Portugal, galera São 9 pets aí de ligas Para você estar adicionando o seu BrasFute É simples, rápido e fácil Vocês vão estar... Vocês vão estar clicando, né? Você está dando dois cliques aí Vai abrir aqui, né? Para você estar baixando Você vai apertar em sim Né? Apertando em sim Você vai estar direcionando A... o pet Da Alemanha, no caso No... Na onde está o seu BrasFute No caso, aqui no meu está no C2.0, né? Barra BrasFute21 Beleza? Se não tiver, você procura onde está o seu BrasFute Você vai clicar em instalar Né? Você vai estar clicando em instalar aí E ele vai estar instalando E vocês vão fazer repetitivamente Com todos os... Todos os pets do seu BrasFute Beleza? Para poder estar tendo as 9 ligas aí Beleza, beleza, beleza Né? Eu vou estar mostrando aqui É... Sim Eu vou estar mostrando aqui para vocês No... no jogo Né? As ligas Claro que eu já modifiquei um pouco o meu pet, né? Já modifiquei um pouco o meu pet Vou estar clicando aqui no novo Para vocês verem aí as ligas que foram adicionadas Aí, ó Está aqui, galera Alemã, Argentina Né? O Brasil já tem Egito, Espanha também já vem no jogo França, Holanda Inglaterra, Itália, México E Portugal Essas são as ligas adicionais aí E é isso aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí, mano Se vocês quiserem mais dicas aí E tutoriais aí de BrasFute aí, mano Comentem aí no vídeo de hoje Beleza? Tamo junto Valeu Muito obrigado aí Repetindo Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho para estar recebendo notificações Passem no nosso canal, parceiro E tamo junto, galera Valeu BrasFute21 Tamo junto Valeu aí Fiquem com Deus E fui 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 Tchau, tchau.